E McQueen, é o McQueen, McQueen! E o McQueen! Ah, não, não, não! É o McQueen, é o McQueen, é o McQueen! Não, McQueen, McQueen, McQueen! Quer saber? Então o que eu vou te falar? Olha aqui! Ah! Ah! Não é nenhum dos dois! É! Não é! Ah! Ah! Foi o McQueen! Foi a McQueen! Foi a McQueen! Foi a McQueen! Eu sou o filho do Homem-Aranha! E eu vou te bater! Eu sou o filho do Homem-Aranha! Eu sou o filho do Homem-Aranha! Eu sou o filho do Homem-Aranha! Eu sou o meu família! Acabou! Acabou! Acabou, picas! Ah! Não é porque eu tava gostando da porradaria! Acabou! Só porque eu tava ganhando! Olha ali! Olha ali, crianças! O que é? O que que é? Que um bicho feio demais! E aqui demais! O que? O que? O que é? É porque tá no nosso quintal essa bicharada! Ah! Não sei o filho do Homem-Aranha! Tem que peidar de medo aqui! Porque é muito bicho feio! E tem uma rampa logo ali na frente! Caraca! Papai! A gente vai ter que escolher quem que a gente pega pra pular rampa! Hum! Que cheirinho de aventura! Hum! Sério? Que cheiro de merda mesmo! Não, não! Não! Ah! Não! Não, não! A criança tava brincando! Tava brincando! O que que acontece quando o Bebe Aranha joga uma garrafa pro céu? Tenta! Jo Jo Charles, pega fogo! Não! Ele quer ficar mais legal disso tudo! Por quê? Não! Caraca! Vamos salvar o McQueen! Vamos salvar o McQueen! Olha lá, maninha A bola de fogo Entra aí, maninha Eu tô aqui atrás, mano Cadê o papai? Ai, criança O papai tá vivo, maninha Olha aqui Que bom, né? Nós somos três McQueen Sim, triple McQueen Legal Vamos fazer uma viagem em família? Peraí, o meu McQueen é especial Porque ele tá relampejando Ah, então o que você vai ver? Então, eu vou ganhar de você Não, papai Cadê o papai? Quem é o papai? Eu tô confuso Eu sou esse aqui Olha lá, o papai tá atrás Tá peidando Papai tá atrás, peidando Vamos, maninha Caracoliz Caracoliz Vou acelerar com tudo agora Crianças, querem ver? O barulho do meu motor Vai, liga o meu tempo, vai Vai, liga o meu tempo Olha lá Vamos lá, vamos lá Vamos Papai Vai, o grande papai Vamos E eu entrei na vizinha dessa corrida Nossa Eu ganhei Que ganhante, acabou Vambora, vambora 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 Vai, o papai ganhou a maninha Não, senão vai acabar o Sparkling, que pelo menos isso é pra fazer o enredo. Então eu ganhei, então eu ganhei. Olha, o Xoxoxalis levou a mamãe embora. Não? Tá ouvindo? Tá ouvindo? We got to go through it. A mamãe tá gritando, papai. Não é mamãe, é voz de homem, filho. Fih. Ah! Papai, esse barulho me dá, meu Deus. Tá, filha, fica calma aqui. Tem dois homens aqui pra cuidar da situação, né, filha? Sim, papai. Então vem cá, filha, o que você quer fazer? Vai cuidar disso. Deixar ela sozinha e sair correndo daqui, papai. Eu faço a verdade. Ah, o que faz com isso, tá? Eu sou desumana. Calma, calma. Eu não sou desumana, eu sou Sigma, tá entendendo? Porque eu não ajudo as mulheres. Uh. Olha só. Vai comer diante. Bota, meu macuim. Pega o maninho do colo. Vamos no macuim e vamos acabar com o Tchucho Charles. Eu amo esse bicho. Eu não aguento mais dele, pai. Pô, não aguento mais. Toma, filha. A gente vai derrotar esse bicho. Eu não aguento mais também. Depois dessa, a gente dá um tempo dele no nosso canal. Sim. Tá complicado já, cara. A gente vai tentar. O macuim tem um pistão de ouro que é uma vacina e a gente vai aplicar no Tchucho Charles. Sério? Uhum. Se segurem. Coloquem os cintos que vão descarar. Uhum. 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 Vamos ver. Filho, você já viu aquele quadro que tem um cara que fica botando a mão em várias posições, assim, em vários ângulos? Sim, papai. Olha lá o jeito das mulheres, papai. Meu. É coisa do Tchucho Charles. Sim, papai. Isso aí é o que deu, não, filho. O que nós fazemos com isso, papai? Não sei. Eu tô doido pra jogar uma granada ali. Uau. Ai, quer jogar uma granada ali, será? Bem longe, sim. Só pra ver o que vai acontecer. Quer ver? Pera aí. Ah! Olha lá! Ih! Pararam! Dormiu! Na nossa! Papai, foram de ralo. Não! Papai! Não, filho! Eu tô vendo um climazinho tão bom, filho! Papai! Vamos lá! Vamos continuar, vamos continuar, papai! Vamos continuar. Vamos continuar com o papo. Isso, vem, eu venho com o carro, venho com o carro que eu tô fazendo a fronte. Só não me batam. Ah, papai! Desculpa, filho. Eu tenho jeito. Só não me batam, né? Só não me batam. Filho, faz a... Filho, você tá... Filho, você tá... Filho, você tá... Mulher de pedra. Mulher de pedra. Você tá do xoxo tralhas? É, porque é um treino do trem, é um túnel. Acabou! Que loucura! Entendi. Olha o que você tá acordado. Agora é pra galácio, filho. Olha o clima de palácio que a gente não existe. Olha, papai, a gente tá com a reláfago. Achei, achei. E o reláfago vai vacinar ele. Peraí, peraí, achei. Você tem que dar um jeito de chegar por trás dele, porque a vacina é no bumbum. Sério, filho? Sim. Muito perigoso, não é? Isso é muito perigo. É muito perigo, papai. Mas eu vou tentar, vou tentar. Olha os dentes dele. Vai por trás, vai por trás, que eu tô... Ai! Distrai ele do outro lado. Para de gritar, filho. Agora não pode gritar. Tá bom, peraí. Oi, xixi, xixi, xixi. Você me conhe... Ai! Me conhe... Ah! Ah! Vai, 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 vai. Vai por trás, vai por trás, papai. Vai por trás. Ah, tchau, tchau, tchau. Eu sou incrível. Peraí, filho. Vou pegar o embalo, vou pegar o embalo. Vou acabar em relógio. Ah, olha lá. Vai, pô, bota a música, bota a música. Depois você vai. Isso, papai, isso. Acompanha de câmera do meu drone. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Eu sou o Homem-Haronha. E essa daqui é a minha família. E nunca, mas nunca que a minha família vai deixar você acabar com isso tudo. Acabou com esse víbora. Uhul. A gente vacinou o Tchou-Tchou-Charles e agora a gente pode comemorar a nossa Vitória Gloriosa. Glória e o Vitória. Agora eu estou comemorando. Vitória, Vitória. Que lhe brisa galo, Vitória. Yes, Vitória. Congratulation. Vitória! Vitória! Vitória. Legendas por TIAGO ANDERSON